Relaciona a pandemia a covid-19, nebema cafeta, mundo tomac, inclui Timor-Leste, obriga Estado Timor-Leste, tem que declarar Estado em emergência, a ruquera se a fulano março tem andrinho ruar o anuluto agora, roa unha medidas, prevenção, macanesa, tem que usar máscara, mantém distância físico, ou se ema ida, baema selo, no labele a libra malu, liu emana insanulo. Nunemos, Ministério da Educação, da Juventude e do Desporto, cumpre regras de Estado em emergência onde suspende a atividade da Escola Sira, ato no ne, beleprevene surto COVID-19, maibetira organização não-governamental Fundação Marren e Observação, a ruia lorunhado, fulano janeiro, tinanei, atividade da Escola Público Sira e a território laran, la halau, sira na atividade de aprendizagem, na bescola privada o balão, continuando halau no fato em processo de aprendizagem, hanesan, baibain, tambanei, Fundação Marren, considera a implementação regras de Estado em emergência, da Sia, hanesan, iha tendência à discriminação, ba povo, niawan, sira. Dia hiraknei hatohu-si, Diretor Executivo Fundação Marren, João Almeida, ba jornalista Sira, iha fomento dele segunda semana, O Ministério da Educação, o Ministério da Educação, colheu para uma medida para a prevenção COVID-19, a escola toma, a atividade de aprendizagem, toma, todo o Ministério da Educação, o Ministério da Educação, o Fosso e o Fila Fale, acompanha uma situação COVID-19, e o Ministério do Ensino Superior, inspirado, o Ministério da Educação, a atividade de aprendizagem, a atividade de aprendizagem, a atividade de aprendizagem, a organização, a atividade de aprendizagem, a 학생, a atividade de ensino superior, o believedimentoday saiba, a autoridadecak, o edificio tam seven, a atividade de aprendizagem, ogeticheında, a atividade, e a atividade, igers Nшихa buyers, oexc화� y oLSUH, o linked presente, A primeira parte da escola foi que a gente não tem um problema. Então, ela era só de discriminação, a cara da lei da lei da lei e a lei da lei. Então, ela era só de discriminação. A primeira parte da escola foi que ela não tinha. Então, ela era só de discriminação. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.